O período de férias está próximo, tem gente que se antecipou nos pacotes de viagens e já prepara as malas. Os destinos mais procurados são as cidades litorâneas. Viajar, tá aí uma coisa boa. É, esquecer um pouco o trabalho, os problemas. É bom. É difícil encontrar alguém que abra mão de conhecer lugares, cultura, culinária. Por isso, tem gente quase pronta para decolar. A Gabriela já está arrumando as malas para curtir as férias em Florianópolis. Ela é mais uma que se programou para viajar neste período do ano. Por que você escolheu Floripa? Ah, porque eu já viajei muito para o Nordeste e queria ir para um lugar diferente. Aí eu escolhi o Sul e como eu gosto de praia, aí resolvi conhecer Florianópolis. Quando era criança, ela foi a Floripa. Mas tem poucas lembranças da viagem. Por isso, agora está pesquisando praias e outros destinos lá no sul do país para agora sim ficar registrado na memória. Acredito que quando estiver lá, vou ter alguns flashes na minha memória. Mas, assim, não lembro mesmo. Inclusive, nos lugares que eu estou querendo ir, que é Florianópolis e Balneário Camboriú, já foram os lugares que eu já fui. Gabriela quer visitar também o Parque Beto Carreiro, que fica na cidade de Penha, em Santa Catarina. E olha, para quem está pensando em viajar nestas férias, mas está em dúvida... Ainda dá tempo de garantir suas férias. Fortaleza, nós temos alguns pacotes econômicos, passagem aérea com hospedagem. Rio de Janeiro está com preço muito bom. Olha, Fortaleza, sete dias com hotel, passagens e translado, sai por R$ 1.400,00 por pessoa. Mais barato que isso? Só ir para o Rio de Janeiro, isso mesmo. Sete dias na Cidade Maravilhosa, com hotel e translado, está custando R$ 1.000,00 por pessoa. Mas se você quer conhecer o país do tango, irmã, uma viagem para Buenos Aires sai por R$ 2.500,00, também com hotel, passagens e translado. Valor também por pessoa. Viajar no meio do ano já é quase uma tradição. Tanto é verdade que os clientes aqui nesta outra agência de turismo pagam tudo com antecedência. Cada dia os amazonenses se convencem que para terem acesso às tarifas negociadas, às tarifas com bastante desconto, e que eles também tenham tempo de elaborar melhor a sua viagem, têm que comprar com no mínimo seis meses de antecedência. E isso vem acontecendo muito. Por exemplo, hoje nós estamos em maio e a gente já está negociando viagens para o final do ano. Ah, lembra da Gabriela? Quando ela estiver lá em Floripa, vai estar frio. Pensa que ela liga para isso? Vou de qualquer jeito. Frio, calor, o que importa é estar viajando. Pois é, o negócio é aproveitar, relaxar. Afinal de contas, todos nós merecemos férias. Com a subida dos rios no Amazonas, as doenças trazidas pelas águas poluídas preocupam. E algumas delas podem matar. Só aqui na capital, mais de 2.600 famílias passam por esse tipo de risco. Com a enchente, o contato dos moradores com a água poluída aumenta. A neta de geociclene, por exemplo, ficou doente depois de brincar por aqui. Ela estava brincando, aí rapidinho deu nela essa doença. Aí ela começou a rumitar, começou a rumitar e começou a babar. Vinha aquela baba verde e começou a dar diarreia na menina. Aí a menina ficou toda mole, entendeu? Ficou mole, foi desmaiada para o pronto-socorro lá. Isso porque o rio que está bem perto da casa dessas pessoas está tomado pelo lixo. E os moradores do Presidente Vargas, zona sul de Manaus, precisam ficar atentos, principalmente com as crianças. Semana passada caiu duas crianças que foram para a escola, aí caiu dentro d'água. O Rio Negro já passou de 28 centímetros e, segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, 2.610 famílias de 15 bairros de Manaus vivem nessas condições. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, só este ano já foram registrados mais de 66 mil casos de diarreia no Amazonas. Mas além da diarreia, a leptospirose e a hepatite A são as doenças mais comuns nesta época de cheia por causa da poluição das águas. Nós temos algumas doenças que têm uma importância maior, dentre elas a questão da ocorrência dos quadros de diarreias. de diarreia, dentre esse quadro, tem uma etiologia mais variada possível, desde a questão da presença de vírus, bactérias, outras doenças também importantes aqui na região. Essa mais por contato seria a questão da leptospirose, que nesse período também tem um aumento significativo. A leptospirose, a forma de transmissão é exatamente a presença desse micro-organismo que adenta através da pele. E olha que Luiz, apesar de saber dos perigos, tenta limpar a sujeira da água. Ele mora na raiz, também na zona sul de Manaus. É a fim de maria, a gente não tem uma bota nem nada, meter o pezão dentro da água, menos isso que eles profiassem uma roupa. Mas esse não é o único problema. Além das doenças, ainda tem o risco dos animais peçonhidos. À noite a gente vê muito, tanto o moçu como aquela isucuri, né, piraram cuboia, tudo aqui aparece aqui no rio. Aí as crianças acabam vindo, hein? É, e matam, e matam e ficam aí podres, né? É, semana passada o jacaré pegou um cachorro ali da ponte, comeu o cachorro, levou dali. As pessoas realmente têm que ter muito cuidado, porque nesse período do ano as cobras, em busca de abrigo principalmente, né, elas podem estar dentro de casa e aí realmente o cuidado tem que ser redobrado. Além disso, é preciso ter cuidado também com a água de consumo. Se for preciso, é necessário colocar duas gotas de hipoclorito para cada litro de água, para purificar e eliminar bactérias e vírus. E sempre que tiver contato com a água suja, usar proteção. Em todo o Amazonas, 30 municípios estão em situação de emergência e mais de 54 mil famílias são afetadas. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho. Quem traz os detalhes é Fred Rocha. A vacinação foi estendida até o dia 9 de junho. Por enquanto, aqui em Manaus, 85% da população foi vacinada, mas a meta do Ministério da Saúde é de 90%. O prazo era até hoje, mas a gente está estendendo, mas nós estamos com 85% já do nosso público alvo devidamente imunizado, vacinado. E, portanto, a gente pediu autorização do Ministério da Saúde, nós já estamos autorizados para prorrogar mais esse período. Mas, de todo modo, nós somos hoje a segunda capital com maior índice, já reconhecido pelo Ministério. Inclusive, Manaus está em segundo lugar entre as capitais com esse número significativo de 85% já do público alvo vacinado. A Secretaria Municipal de Saúde disse que não atingiu a meta por enquanto porque o Ministério da Saúde demorou para enviar as doses aqui para Manaus. O Ministério disse que priorizou os municípios do interior do estado e, por isso, houve essa demora. São públicos alvo da campanha, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, idosos, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, pessoas com doenças crônicas transmissíveis, professores das redes pública e privada e também os detentos. Vale ressaltar que, para os presos, as vacinas estão sendo levadas até os presídios. As doses estão disponíveis nas UBSs aqui da capital. Inclusive, 10 vão funcionar em horário diferenciado, das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. As crianças podem tomar as vacinas nos caíques e os idosos nos caímes. A vacinação previne contra três tipos de gripes, H1N1, H3N2 e influenza B. Não pode tomar a vacina quem tem alergia ao ovo de galinha. Vale ressaltar também que, aqui no estado do Amazonas, 12 municípios atingiram a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. A seguir tem futebol. O Princesa joga neste domingo no Acre em busca da liderança do grupo 1 da Série D. É depois do intervalo. O Princesa joga neste domingo no Acre em busca da liderança do grupo 1 da Série D. O Princesa joga neste domingo no Acre em busca da liderança do grupo 1 da Série D. O Princesa joga neste domingo no Acre em busca da liderança do grupo 1 da Série D.